Quis começar melhor o Benfica, Belón Moreira mostrou que ia ser dor de cabeça. Hugo Figueira apenas adiou o inevitável porque das mãos de Daimaro Salina saiu a primeira liderança no jogo para o Futebol Clube do Porto. Gustavo Rodrigues deu dois golos a maior, mas David Carvalho fez o empate a seis. O ombro a ombro voltou a pender para o lado dos homens da casa. Boa entrada de Cuni Morales. O Futebol Clube do Porto chegou a ter três golos de vantagem, mas o reforço para pés liderou as tropas e Belón, 100% eficaz aos sete metros, conseguiu inverter o cenário. O Benfica passou para a frente e saiu para intervalo a ganhar por um. Tudo porque Rui Silva, em cima do apito, ainda reduziu para 15-14. O intervalo tem feito bem aos pupilos de Ricardo Costa e o clássico não foi exceção. O público foi o oitavo jogador e apesar dos encarnados terem arrancado melhor, os dragões conseguiram colar resina no marcador, que andou por dois ou por um. A diferença esteve mesmo na defesa e em Alfredo Quintana. Duas intervenções impressionantes que abriram caminho para o empate a 21. A assinatura é de Miguel Martins. O central estava em Diabrado e ele próprio deu vantagem no jogo ao Futebol Clube do Porto. Três defesas de Alfredo Quintana e os 100% de eficácia de José Mário Carrilho puseram um ponto final na intermitência. E mesmo com menos dois, o Futebol Clube do Porto não sofreu golos e a cinco minutos do fim já ganhava por quatro. Que belo espetáculo deu ao público José Mário Carrilho. Aliás, foi mesmo o ponto a espanhola selar o resultado final. 30-27. Primeira derrota do Benfica nesta fase final. Está agora a oito pontos do líder isolado, Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto.